Olá, bom dia! Espero que estejam todos bem. Eu sou a Elizabeth e hoje vou ler o livro O Bolo de Maçã. Olhem para estas ilustrações fabulosas. O Bolo de Maçã, um hino à gratidão da editora Fábula. Vamos descobrir este livro juntos? Vamos lá! O Bolo de Maçã. Obrigada, árvores. Obrigada, arbustos. Obrigada, flores. Obrigada, abelhas. Obrigada à chuva e ao sol dourado. Obrigada, lavradores, pelo trabalho esforçado. Obrigada, vacas. Obrigada, galinhas. Obrigada, família. Obrigada, amigos. Obrigada, amigos. Obrigada à terra com os seus rebentos. Obrigada pelos nossos alimentos. árvores e arbustos, flores, abelhas, vacas e galinhas, família e amigos, terra e água, fogo e ar. Obrigada por tudo o que nos estão sempre a dar. Obrigada pelas delícias que nos permitem fazer e por este bolo de maçã que vamos agora comer. E hoje, como é domingo, podem fazer um bolo de maçã. Este livro traz aqui uma receita para poderem fazer aí em casa. Parece uma boa ideia. O que é que vocês acham? Obrigada por terem ouvido a minha leitura. O Bolo de Maçã. Um hino à gratidão da editora Fábula. Espero que tenham gostado. Um bom domingo!